O pessoal do policiamento de meio ambiente, numa casa aqui na Barra do Ceará, aqui em Fortaleza. O dono do imóvel afirmou que a coruja e o papagaio entraram pela janela da residência. A Amanda Bidala vai trazer mais detalhes acerca desse caso. Vamos lá, Amanda. As aves, o papagaio e a coruja foram encontradas e resgatadas na Barra do Ceará, em uma residência. Policiais militares, através do batalhão de polícia do meio ambiente, estavam em patrulhamento de rotina quando foram abordados pela população e ali receberam a informação dos animais. Sim, positivo. Essa informação nos chegou até nós através de um popular que, ao avistar a viatura, pediu apoio e disse que havia um animal em sua residência, que havia entrado pela janela. No caso, um papagaio verdadeiro. E além do papagaio, também teve uma coruja, também um animal silvestre, conhecida como coruja buraqueira, que conseguiu também entrar na casa. Também. A VTR chegou ao local e foi informada pela esposa do cidadão que também haveria uma coruja buraqueira no local. Aí, indagados sobre esses animais na residência, informaram que possivelmente teriam adentrado por conta de um terreno, uma área verde que tem próxima à residência e que, costumariamente, esses animais costumam adentrar nas residências das pessoas ao redor. Os animais foram levados para a delegacia. Quais os procedimentos após esse resgate? Após o resgate, a composição, juntamente com o cidadão, foram encaminhados até a delegacia de Polícia de Meio Ambiente, onde foi registrado um boletim de ocorrência para informar o fato. E, logo após, os animais, no caso, o papagaio verdadeiro foi destinado a uma organização não governamental, que cuida desses animais, devidamente encaminhados através da delegacia de Polícia de Meio Ambiente. Já a coruja buraqueira foi encaminhada para o centro de triagem de animais silvestres, que pertence ao Ibama. E, logo após, dependendo da situação, são soltos no seu habitat natural. A Polícia Militar do Estado do Ceará, através do seu Batalhão de Polícia de Meio Ambiente, tem intensificado as ações contra o tráfico de animais silvestres, mas a gente também recebe muitos pedidos da população, principalmente através da CIOPES, de animais silvestres que têm adentrado residências. Aí o procedimento é ligar para o 190, pedir a presença da Polícia Militar, especificamente através do nosso batalhão, que fará o resgate desse animal de forma tranquila, de forma... fazer a contenção de forma segura desse animal, né? Porque a gente se depara, nesse caso foi um papagaio e uma coruja, mas se depara também com animais peçonhentos, como cobra, até jacaré, a gente já teve situações de animais desse porte adentrando dentro de residências. Dois animais que foram resgatados ali foram levados para os órgãos responsáveis, onde eles receberam o atendimento veterinário necessário, onde foi confirmado que eles não sofreram nenhuma tortura. O caso aí está sendo investigado, principalmente através da Polícia Civil, para saber se realmente esses animais vieram de um terreno ao lado ou se estaria em alguma casa. E como o próprio tenente disse, isso tem acontecido constantemente, várias são as ligações para o CIOPE se informando sobre esses animais, até mesmo cobras. Então, se você se deparar com um animal silvestre, um animal, seja qual for o tipo, ligue para a polícia, ligue para o Corpo de Bombeiros, para que o resgate seja feito da melhor forma. Amanda Abdala para o Cidade 190. Bom, agora a gente faz uma rápida pausa nas notícias, porque o nosso querido Márcio Lopes tem uma super...